Eu parei aqui agora pensando na palavra resultados. Quais são os resultados que você vem tendo na sua vida? Você sabia que a soma dos micro-resultados é o resultado, é o que você está vivendo hoje? Talvez você esteja infeliz, insatisfeito com o seu emprego, no seu lar, na sua família, nos seus estudos. Você sabia que isso é culpa só sua? Nós vamos começar agora na sexta-feira. Sexta-feira, depois de amanhã, dia 29 do 9, episódios. Episódios que vamos chamar de Sexta Pod. Sexta Pod vai ser um podcast todas as sextas-feiras que vai trazer palavras de comportamento, de mudança de chave, para que você possa expandir a sua consciência, a sua mentalidade, o seu pensamento, para que você possa inovar suas atitudes, para que você consiga despertar em você aquele ser que um dia já teve muito mais brilho do que tem hoje nos seus olhos. Então, se você está procurando por algo diferente na internet, vem com a gente. Sexta-feira, fica de olho, assina aqui o canal, porque nós vamos colocar algumas dicas do horário que vai ser. E deixa seu comentário aqui nesse vídeo, deixa seu comentário aqui, que nós vamos marcar você e trazer você, quem sabe até mesmo, para dentro dessa live. Vem com a gente, Sexta Pod, o seu podcast onde podemos falar de tudo, de todos e que seja para inovação e um propósito de melhoria no seu próprio pensamento. Ah, e lembre-se, chave velha não abre porta nova. Fica a dica. Fica a dica.